Tá fluindo, então deixa chover de riro, tá tranquilo, tudo na vida é passageiro Já vivi de ar de luta, chegou o dia de ferro, hoje é chuva de balão, muito lança, ei xereca Tá comigo, então deixa chuva e tiro Tá tranquilo, o outro na vida é passageiro Já vivi dia de luta, chegou o dia de pé Hoje é chuva de balão, muito lança e xéria Hoje é chuva de balão, muito lança e xéria Hoje é chuva de balão, muito lança e xéria Tchau